Olha, os sons e as cores de nossos folgueiros populares foram destaque ontem nas comemorações do Dia Nacional do Folclore. Acompanhe a reportagem de Cristiano Gonçalves e Josenildo Lopes. O colorido e a diversidade da cultura popular alagoana invadiram o palco do SESI na Pajussara. O espetáculo foi do balé folclórico de Alagoas Transarte. O grupo fez uma apresentação criativa de vários folgueiros populares, como a dança do caboclin, a cavalhada, o copo de roda. Até o público caiu no chachado. A dança é gostosa porque mexe com o corpo e mexe com a mente. Você tem que ser criativo para poder desenvolver todo aquele ritmo no pé no chão. Estou achando muito, muito boa. É pena que outras pessoas não tiveram a oportunidade de prestigiar um show tão bom. Nossa cultura é rica, né? Muito rica. Precisa ser mais prestigiada. Voltar aqui para Maceió nessa época, que é o mês de folclore, e fazer uma grande apresentação aqui na cidade, na Praia da Pajussara, no nosso bairro, onde o grupo nasceu. Então tudo isso é motivo de muito orgulho e muita felicidade, fazer esse reencontro com as nossas raízes. Eu tive a ideia de mostrar um pouquinho de cada coisa porque alguns grupos já tinham acabado e outros ainda existem, ainda estão na atuação, mas são poucos conhecidos. Então juntei, fiz uma pesquisa, sou professor da Universidade Federal de Alagoas, sou da área de folclore, e coloquei um pouquinho de cada grupo para que aquele turista, aquele visitante ou curioso, pudesse ver o grupo, pudesse conhecer todos os foguetes de Alagoas numa noitada só. No Museu Teobrandão, o Dia do Folclore também foi comemorado em grande estilo. Uma das atrações foi o guerreiro do mestre José Cícero. A ideia é dar visibilidade para as várias produções culturais associadas ao folclore e à cultura popular.